Bom gente, é com imenso prazer que nós estamos aqui, vamos conversar bastante, é um assunto Interessantíssimo que eu tenho certeza que vocês vão querer conhecer um pouco, até porque é pioneiro no Brasil Eu trago aqui o Gustavo Borralem, ele é psicólogo clínico esportivo, ele atua hoje, atualmente na parte de lutas Com atletas do taekwondo da seleção brasileira, ele tem atletas do UFC que estão com ele, clientes E atua bastante nesse meio, é por isso que nós vamos conversar um pouco a respeito desse assunto Vamos lidar um pouquinho, eu também não tenho muito conhecimento, então eu vou tentar ser um representante de vocês E queria desejar aqui ao Gustavo, em primeiro lugar, um agradecimento por você estar aqui, cedendo essa oportunidade Para a gente abordar esse assunto, Gustavo, muito prazer, cara, muito obrigado pela sua presença Como andam as coisas por aí, cara? Oi Bruno, um salve do Brasil pra você, uma boa noite Muito prazer em falar com você, eu acompanho seu trabalho pelas mídias digitais, sociais, online Eu vejo o tamanho da responsabilidade que você leva, pois suas palavras têm um peso dentro do MMA Seja com os seus furos, seja com as suas medidas de conscientização Então, eu te agradeço por estar falando contigo e com o teu público E tamo junto, tô aí pra responder o que eu puder Eu tenho um amor muito grande pela psicologia, eu acredito que é um chamado particular da minha vida Que é cuidar da alma das pessoas E por ter uns treinos como de um atleta Eu não sou um atleta, mas tenho uma musculação e um jiu-jitsu de alguns anos já Eu me apaixonei pela luta e tenho me dedicado a esse pessoal que vive da luta Então, é nesse clima que a gente começa o nosso papo Dentro dessa galera que eu tenho muito respeito, que eu aprendo com eles E tamo aí tentando ajudar e formar, acho que não necessariamente os campeões Mas formar homens de caráter íntegro, sabe? E é mais ou menos isso Certo, então vamos começar do básico Explica pra gente como é que, como podemos definir a psicologia do esporte Já tentando se aprofundar com relação a luta Como é que isso é aplicado nas lutas Como é que o lutador pode usar desse conhecimento como um aliado nos seus combates Seja no UFC ou em alguns eventos internacionais ou até no próprio MMA nacional Ok Bom, a psicologia esportiva, ela tem pouco mais de 50 anos no Brasil Muito pouco explorada, é verdade Ela tem um trabalho de base sólida no futebol Que ainda assim, só os clubes de mais destaque mesmo Alguns clubes de pontas tem Outros contam com ela nas categorias de base Pra você ter uma ideia Alguns clubes brasileiros chamam hipnólogos Chamam motivacionais Chamam os humoristas do CQC Mas não chamam o psicólogo pra fazer um trabalho O que que nós fazemos? Nós mapeamos o perfil do atleta Nós conhecemos a sua personalidade Os seus pontos fortes em termos de alma Em termos de caráter e personalidade Pra saber um pouco das suas debilidades Um pouco de seus traumas e dificuldades emocionais Pra ajudá-lo a blindar, né O meu desafio é blindar a mente do atleta Por quê? Porque a luta é um lugar de solidão Na luta você não sobe com o seu time Como no rugby, como no vôlei, como no basquete Que você tem o capitão, o líder Na luta você sobe só E a psicologia entende bem o que é cuidar da solidão Nós transformamos o lugar do solidão Que é o estar só no octagon, no ringue No caso do boxe, do muay thai, do kick Ou no tatame, no caso do gi ou do sub Nós usamos a solidão Nós trocamos por um princípio junguiano Eu como psicólogo junguiano que sou Que é um autor, um analista dos sonhos que eu sigo Sigo nos meus estudos O Jung vai dizer que se a pessoa se conhece Se o indivíduo sabe quem ele é Ele estará praticando a solitude Que é uma prima próxima da solidão Mas na solitude eu me conheço Eu sei quem eu sou Eu sei meus limites Sei os meus medos As minhas fraquezas Sei onde eu posso me superar E onde eu tenho que vigiar Então eu vou oferecer para o atleta isso Uma blindagem emocional Eu vou trocar os seus medos e fraquezas Por motivação Nós vamos trabalhar a sua concentração Através de exercícios de biofeedback Onde eu vou conseguir mapear Por quanto tempo ele consegue se concentrar Porque existe isso dentro da nossa capacidade mental O atleta tem um tempo de concentração e foco E passa um pouco esse tempo e começa a cair Ele começa a perder a sua concentração Então é muito importante que a gente entenda Até que ponto o atleta consegue dar o seu pico máximo Dentro de um combate Para saber as horas exatas em que o rendimento vai cair Que a sua concentração vai cair E a gente vai trabalhar aquela hora de resistência menor Aquela hora onde ele se sente um pouco mais debilitado Eu tenho criado o meu próprio protocolo de trabalho Uma vez que dentro do MMA não existe registro Eu tenho conhecimento de um colega chamado Dr. Rubinho Que trabalha com alguns atletas de UFC mais antigos E Dr. Rubinho foi o primeiro psicólogo esportivo Da equipe de boxe olímpica Então é um psicólogo no meio das lutas Não o conheço pessoalmente Mas sei que ele desenvolve um trabalho nesse sentido Eu criei meu próprio protocolo Entendendo que o atleta precisa antes de tudo Ser olhado como um ser humano integral Então eu faço um trabalho desenvolvendo dois momentos Dois períodos distintos Eu faço o período pré-competição Onde nós trabalhamos os quatro pilares da qualidade de vida E eu vou falar já sobre isso E eu faço o período de competição Que significa o período de camp do atleta Assim que se inaugura o camp, ou seja Quando está casada a sua luta Nós começamos, nós deixamos de lado os quatro pilares O trabalho pré-competitivo E vamos nos concentrar Vamos nos blindar Vamos pensar no adversário Vamos estudar as habilidades As debilidades Vamos assistir juntos uma luta do adversário Eu vou até o centro de treinamento desse atleta Até o octagon da sua equipe Até o seu ginásio Vou fazer uma sensibilização com ele Dentro do seu treino Nós vamos trabalhar a música escolhida para a luta Que ela é muito importante, tem todo um sentido para ele Nós vamos fazer dinâmicas de concentração Onde o atleta vai sentir e vivenciar momentos Como se já estivesse na luta E eu vou trabalhar para que a sua mente Se porventura tiverem medos a serem sentidos da luta Ele vai sentir antes esses medos Para que na hora da luta ele esteja 100% adaptado E pronto para o combate que vem Como diria o Vitor Belfort Eu começo a dizer para ele Que um leão vai se encontrar com outro dentro da jaula E apenas um pode ficar Então nós temos um trabalho de tirar um outro leão Um invasor da sua casa E falando um pouquinho de quatro pilares Eu desenvolvi uma técnica Onde eu coloco as bases de biopsico-espírito social Biológico-psicológico-espiritual e social O espaço LIU Saúde e Qualidade de Vida Que é a minha clínica Que tem o símbolo de um leão LIU significa Life in Order Que é Vida em Ordem em português O leão significa o quarto pilar Que a psicologia não entendia Que é a espiritualidade Eu não estou vendendo Jesus, Buda, Maomé Eu estou vendendo a fé E pedindo que ele se encha de fé De uma confiança De uma certeza que dispensa provas Então eu vou mapear no período pré-competitivo O atleta está... O que é o pré-competitivo? Ele está só treinando Ele não tem uma luta Porque no Brasil não é como no futebol o MMA Ele espera a luta ser casada para ele Pelo seu agente, pelo seu mestre, pelo seu colega Pelo seu amigo E não segue como um campeonato brasileiro Um paulistão Ele vai treinando Quando surgir a luta, ele está ali pronto No Brasil, então, vamos dizer que ele luta De quatro em quatro meses, talvez Então, se ele está no pré-competitivo Nós vamos mapear seu biológico Eu vou estudar com ele Quantas horas ele dorme Quais as lesões que ele tem Que posição ele dorme Onde ele sente dor Onde ele não sente Se ele se alonga Se ele toma três a seis litros de água por dia Qual a sua arte base Qual a sua melhor arte marcial Nós vamos fazer um mapeamento positivo e negativo Com tudo que diz respeito à vida bio Qual doença e cirurgia ele já teve Quais são as suas alergias E assim, é engraçado E já integrado, integrativo dizer Que ao estudar bio, eu abro demanda Para medicina esportiva Para nutrição esportiva Fisioterapia esportiva Eu já tive casos de atleta Milton E problemas com bruxismo Ele rangia os dentes para dormir E eu entendi que ele precisava De um protetor bucal relaxante para a noite Aqui na Lio nós temos uma odontologia esportiva O doutor Milton Filho Médico da Delegação Olímpica de 2016 Então o doutor Milton faz um protetor Baseado nos princípios do aparelho ortodôntico Onde ele consegue fazer um protetor Com placas de silicone relaxante Para que o atleta durma E aí entra com ele Ou eu tenho um atleta, por exemplo, que evacua apenas uma vez por semana Exatamente Ele tem problemas de digestão De evacuação Talvez devido à ansiedade Talvez porque coma mal Então nós temos doutora Letícia Nutricionista esportiva Assim como atletas com lesões mal curadas Nós temos doutor Cyrus Alexandre Dentro da fisioterapia esportiva Eu estou criando aos poucos A tag que nós chamamos carinhosamente De um novo conceito de camp E aí nós vamos para o lado social Biopsico, espírito social Então nós vamos para o psico Que é o psicológico Que a palavra-chave aqui é a alma Como no bio foi corpo No psico é a alma A alma do atleta O que ele sente Quais são as suas tristezas Quais são as suas angústias Quais são as suas dificuldades Quais são as suas purezas da alma Como é a tua relação com a tua mãe Com o teu filho Com a tua esposa Amigos Então nós vamos trabalhar o lado alma do atleta Se ele tem um cachorro Se ele tem para quem telefonar antes da luta Se ele tem para quem ligar quando está com saudade Nós vamos trabalhar esse tipo de situação Mais voltado para a alma Por quê? Porque eu quero que ele esteja bem Eu tenho relatos de atleta meu Do UFC Por exemplo Que eu ajudei ele a restaurar uma relação quebrada Com a mãe de quatro anos sem conversar E a gente pôde entender Que após essa restauração Seus rendimentos duplicaram dentro do octagon Foi maravilhoso de entender isso Caminhando mais um pouquinho Nós temos o lado social Que é o lado dos nossos papéis Das relações Eu começo meu dia filho Porque minha mãe está em casa Aí eu vou pegar o metrô Eu sou um usuário do metrô Aí eu vou jogar minha bola Eu sou um colega de jogo Eu vou estudar Eu sou um aluno Eu vou dar uma palestra Eu sou um palestrante Eu vou usar um computador Eu sou um usuário da rede Então é um jeito de prestar atenção Quem é você Com todos os papéis que você Cumpre e representa ao longo do seu dia E finalizando Eu tenho a espiritualidade Que a palavra A chave aqui é a fé E eu peço ao atleta Que acredite em alguma coisa Se ele diz Não, doutor Eu não vejo Deus E não quero isso Ok Eu peço que ele tenha fé Na própria vida E nos seus projetos Porque a fé Ela tem restaurado uma força E integrado uma força Que nós antes não conhecíamos Então eu trabalho com ele Quatro pilares Nós entendemos esse princípio Para que ele esteja Num pré-competitivo equilibrado Qual o objetivo de quatro pilares? Trazer o equilíbrio Para a mente E para a vida do atleta Ok, Bruno? Então, tranquilo Uau Tanta informação Fica até difícil Lidar um pouquinho Mas Você citou o Vitor Belfort E eu queria te perguntar uma coisa O Vitor Acho que todos nós sabemos Principalmente quem acompanha A carreira do Vitor Há muito tempo Que o Vitor teve problemas sérios Na carreira Quando ele viveu aquele drama Da irmã Do sequestro Aquela coisa toda Você acredita que o Vitor Já tem se utilizado Desse método Ou algo parecido? Eu acho que sim Eu acho que ele encontrou Duas fontes de força para ele Ele encontrou a fé A fé No caso dele A fé cristã E apesar de eu ter O meu compromisso De fé particular E eu não vou dizer ele aqui Porque eu gosto De ser imparcial E assim Independente do Vitor Ser cristão Mas o compromisso De fé do atleta Fez com que ele Encontrasse sentido A fé faz com que A gente encontre um colo E ele encontrou esse colo É nítido ver isso Como fez sentido Como lhe deu Como lhe deu apoio Como foi para ele Um braço forte O outro princípio Que eu vejo É o Vitor ter Desenvolvido um princípio De liderança Onde ele consegue Disseminar um pouco Daquilo que ele sente Daquilo que ele pensa Eu posso citar Os episódios do Tuff Com os atletas dele Tiago Badão Com o próprio Serginho Com o próprio mutante Daniel São meninos que viveram Privilégios E hoje eu tenho convívio Com a maioria desses meninos Eu escuto isso E escuto isso aqui Dentro do meu consultório O Vitor pode passar Para eles o princípio Que esses meninos Usam até hoje Então quando ele conseguiu Ter esses olhos De uma equipe De meninos que Quisessem seguir O que ele tinha para oferecer Eu acho que isso Deu a ele Mais sentido e força Para continuar Cada dia E confiar Que existe um Um Deus Que um ser a mais Que está aí no controle De todas as coisas Também acredito Que ele deva ter Dentro do seu Camp completo Ele deva ter A sua nutrição A sua fisioterapia A sua psicoterapia Particular Ele é um cara Os seus aconselhamentos Ele é um cara Que deve ter Fontes Para buscar As suas respostas Não é? Tá certo Sobre o que você citou A gente Não tem como Não perguntar isso Mas A gente sabe Que o MMA É um esporte Que trabalha muito O lado mental Do lutador Principalmente Com essa coisa De pressão Do cara Precisar vencer Aquela luta A gente vê Essa semana mesmo Semana que a gente Está gravando José Aldo Está sofrendo Uma pressão imensa Porque é o único Brasileiro campeão Do UFC Como é que você Vê esse lado Da pressão E como é Como Vamos tentar Até um pouco Apertar você um pouco Como é que Funcionaria O seu trabalho Com relação a isso Como é que A psicologia do esporte Poderia ajudar O José Aldo A lidar com essa situação Bom Você entra num ponto Bem apimentado E eu gosto Muito disso Então vamos lá Primeira coisa Eu deixo aqui Um recado Bastante carinhoso Para os mestres E eu diria Para os mestres Mestres Nós estamos aqui Para ajudar Com muita humildade Com muito amor Com muita honra Por vocês Mas eu queria dizer Para vocês Nós queremos trabalhar Junto com vocês O mestre Às vezes Ele tem uma dificuldade Onde ele pensa Que ele é O nutricionista E que ele é O psicólogo E que ele é o pai E às vezes Até o deus do atleta E isso é um pouco Complicado Existem profissionais Prontos Para dividirem Essa responsabilidade Com o mestre Primeiro ponto Porque se o atleta Vê no nutricionista dele No fisioterapeuta dele No psicólogo No dentista No professor de yoga E por aí No preparador físico No mestre de jantar No mestre de submissão No mestre de wrestling Se ele vê em cada um Dos seus líderes Pessoas dizendo para ele Você está pronto Eu acho que Esse atleta Vira uma bomba relógio A psicologia vai dizer Eu me conheço Através do outro E a minha autoestima Se fortalece Com aquilo que eu sinto Sobre mim E o que eu sinto Sobre mim Existe a minha parte De responsabilidade E existe a parte Do outro Em me dizer Como eu sou Como ele me vê E isso vai aumentar Os meus sentimentos Vai aumentar O meu amor pessoal Então eu entendo Falando sobre o José O José Aldo Ele é um cara Que tem problemas De perder o peso E eu sei que isso Deixa fraco Eu acredito que Estressado Tirar o carboidrato Do homem Não é fácil Você está falando aqui Com um psicólogo De 105 quilos E quando precisa Que quando precisa Perder um peso Meu amigo É complicado Eu tiro o carbo Você põe um cara Que eu imagino Que é como uma mulher De TPM Salve-se quem puder Mas ele precisa Ter o equilíbrio Porque está chegando O momento samurai O momento difícil O momento de arte Marcial em jogo O momento onde Duas pessoas Vão botar a prova Suas artes E uma delas Vai ter que superar E o José Aldo Vem tendo colocado Sua prova De luta após luta Com caras duríssimos E tem se superado Até aqui Então eu entendo assim Primeiro ele saber Quem ele é Segundo a equipe Afirmar quem ele é A equipe não deixar De dizer pra ele Nós confiamos em você E na pessoa No ser humano Antes do atleta Sobretudo o ser humano E aí falar do atleta Exaltar suas habilidades Mostrar pra ele Fazê-lo lembrar De tudo que ele passou De onde ele veio Eu acho que isso É de suma importância Porque certas coisas Da vitória A gente aprende antes Se disserem pra mim Que eu sou capaz De fazer uma certa coisa E eu botar fé No que essa pessoa Está me dizendo Dificilmente eu não vou fazer Dificilmente eu vou andar Pra trás Eu vou querer Eu vou querer pagar pra ver Porque me disseram Que eu podia Então eu passei A conhecer um outro lado meu Às vezes nós precisamos Do empurrãozinho Pra nos enxermos de coragem E eu vejo que Nossos campeões São assim O brasileiro gosta Desse Desse chacoalhão Desse calor humano Eu vejo Uma das últimas lutas dele Que foi bastante marcante Ele foi Parece que vai virar Até um filme isso Que ele foi comemorar Com a galera Na torcida Entregando ao povo Entregando àqueles Que o dão força Então eu vejo assim Mestre Nós estamos aqui Pra dividir com você E nós queremos isso Servir o atleta Cuidar do atleta Eu já tive aqui Situações onde o atleta Não sabia muito Como fazer Pois o mestre Tinha um poder Centralizador De todas as ações E nós da equipe Estamos aqui Pra somar esforços Ninguém vai roubar O atleta do mestre Nós estamos aqui Pra acrescentar Eu acho que esse é um ponto Bastante importante Apesar de serem Pouquíssimos Os psicólogos do esporte Mas nós estamos Num papel Acolhedor Nós não treinamos Luta Arte marcial Nós acompanhamos Nós acompanhamos A calma A paz De espírito O equilíbrio Emocional A motivação A concentração Então O psicólogo Tá aqui Pra ser Mais um Mais um Pra somar Ok Tá certo Sobre tudo isso Que você falou Eu queria que você Pudesse até explicar Pra galera Que tá chegando em casa Tá nos escutando Agora Como é que É o cenário Pra vocês aí Principalmente No MMA nacional Como você citou Também Nós não Temos muitos Profissionais Da psicologia Do esporte Atuando Agora E isso Realmente É um problema Porque nós Vemos Nos Estados Unidos O esporte Se profissionalizando Tanto E A disparidade De Tá começando A ficar cada vez maior Com relação ao Brasil Somente Algumas equipes De ponta Tão começando A abrir os olhos Com relação a isso Mas ainda Muito focado Na parte Da arte Da luta Trazendo Treinadores De fora Alguma coisa Mas se esquecendo Dessa outra parte Como é que você vê Todo esse cenário No Brasil Você acredita Que de repente Algum Órgão Governamental Poderia Ajudar Ou apoiar De repente Até dar um empurrão Para que Essa função Tão importante Possa Também Vamos dizer assim Ser mais reconhecida E também ser mais Utilizada Dos eventos E também pelas equipes Olha Bruno Que bela pergunta Parabéns pela pergunta Eu acho que ela Talvez seja o coração Da nossa entrevista Eu vou dividir Eu vou dividir ela Em três partes Primeira parte Minha experiência Pessoal O que é minha experiência Pessoal Eu estou criando As minhas demandas Não existe a vaga Da equipe Dizendo Ah Contrata-se Psicólogo esportivo Para a equipe E tal Não existe Então eu estou criando A minha demanda O primeiro lugar Que me abriu as portas Em São Paulo Foi a franquia Tinogueira Em São Paulo Com as suas equipes Profissionais De MMA e boxe Onde eu trabalhei Por dois anos E ainda estou Com a equipe de boxe E assim Mostrando para eles O valor do trabalho Pagando o preço De estar ali junto Praticando o jiu-jitsu E submissão Com os atletas Para que eles Criassem aquele vínculo De confiança E compromisso Para comigo Então O primeiro lugar É criar a própria demanda Cabe ao psicólogo Ter essa expertise De ir atrás disso E mostrar o seu trabalho Segundo ponto Profissionais de apoio Para que meu trabalho Tivesse alguma valia Eu fui atrás De três profissionais Eu comecei A me aproximar Dos preparadores físicos De equipe Porque o preparador É um cara Que fez educação física Então é um cara Que entende A necessidade Da universidade A necessidade De fazer o curso Então ele gosta Do profissional psicólogo Segundo lugar Os nutricionistas Que já tem Uma abertura maior Apesar de que Vamos dizer Que no Brasil A cada dez atletas Dois No máximo Dois tem nutricionista É muito complicado Ainda É uma coisa difícil De se pensar Ok Então Eu me juntei Com nutricionistas Fazendo campanhas De internet Criando o meu portal Que é o facebook.com Barra Espaço Lil Onde nós colocamos Textos diários De psicologia Nutrição E tudo mais Para chamar A atenção Dos atletas E equipes Tanto que Hoje eu não tenho Mais bandeira nenhuma Então o atleta De qualquer equipe Chega em mim Eu ofereço Para ele Psicologia e nutrição Para que ele comece A entender A necessidade Desses dois Né E aí nós temos Nós temos os agregados Parceiros Que é odontologia E fisioterapia Que são parceiros De outras clínicas Mas que andam Junto conosco Na preparação Dos atletas De UFC MMA nacional E da galera Do taekwondo Agora passando Para o terceiro ponto Da sua pergunta Que eu colocaria O apoio E a visibilidade De governantes Eu penso aqui Em algumas figuras Eu penso Em secretários municipais Do esporte Em vereadores Que gostem Do esporte Eu penso De começar Pequeno Eu penso De que a gente Faça barulhos Setorizados Barulhos mínimos Mostrando pequenos Polos Onde existem Os acertos Para que os grandes polos Nos apoiem E gostem Do que vão Começar a enxergar Por exemplo Eu acredito Que campanhas De conscientização Mostrando o novo Conceito de Kemp Mostrando um pouquinho Do trabalho Destas profissões Algumas exposições Sobre essas profissões Poderiam já ser Um diferencial E eu espero A oportunidade De conversar Com governantes Com Com Políticos De pequeno porte Talvez Em primeiro lugar Eu tenho um convite Que está rolando Que é de uma comissão De MMX Que está se formando Em São Paulo E me pediram Para ser uma parte Conselheira Para compor A equipe técnica E eu estou Aguardando o convite Para reuniões Para a gente Efetivar isso E de outro lado Eu tenho feito A minha parte Em particular Independente De outras pessoas Eu tenho sido chamado Numa média De duas a três vezes Por mês Para ir falar Nas universidades E graças a Deus As universidades De psicologia Nutrição E educação física Segunda-feira Próxima mesmo Estarei na Semana Brasileira Da Educação Física Na Unip São Paulo Para falar Sobre a psicologia Do esporte No MMA Semana passada Estive no Congresso Da Sociedade Brasileira De Medicina Esportiva Para falar Da Psico do Esporte No MMA Então aos poucos Nós temos difundido A nossa maneira Se nós não encontramos espaço Nós cavamos esse espaço Os nossos mídias sociais Instagram Etc Tem feito um certo barulho Então através desse barulho Nós temos Dinamizado E mostrado um pouco Dos nossos trabalhos Eu acredito que a progressão Vai vir bem aos poucos mesmo Ainda lidar com resistências Mas as pessoas Que acreditarem em nós Eu acho que tem A ganhar novidade Nós trazemos o novo Nós trazemos Uma parcela Que ainda não existe Nós trazemos Algo diferenciado Para que o atleta E a própria equipe Vejam um lado a mais Que é importante Ele falar Dos seus sentimentos Isso é uma quebra De tabu O atleta Não é um homossexual Por isso Nem que exista Um homossexual Que queira falar Dos seus sentimentos Não pode existir Esse preconceito Quem fala de sentimentos É homossexual Quem fala de sentimentos É ser humano E eu tenho Às vezes Problemas de resistência Com mestres E com atletas Dizendo Eu não sou gay Eu não vou falar Do que eu sinto Só que nós precisamos Disso Porque a saúde Do homem está em jogo Se ele fala O que ele sente Eu desafio aqui Qualquer médico De qualquer área Qualquer fisioterapeuta Qualquer dentista Se a pessoa chegar Para se tratar Sem contar nada Sem contar uma história Causa da lesão Causa da dor Ou como se trata Ou se a pessoa chega Conta meia hora de história E depois vai se tratar É muito fato Provado cientificamente Que se nós contamos um pouco Da nossa história de dor Mais da metade da dor Vai embora Então o ouvir Ele traz cuidado Ele traz acolhimento Ele traz fé Ele traz renovação E nós temos isso Uma escuta técnica Pronta para o esporte De luta Ok Tá certo A gente até se alongou um pouco Mas eu queria agradecer Já nas redes sociais Para quem tem mais interesse Quem quiser acompanhar Poder estar entrando em contato com vocês De alguma maneira Seja via internet Ou até por telefone Alguma coisa parecida E eu te agradeço Te agradeço Gustavo Por você estar participando aí Desse nosso bate-papo Poder explicar Uma ciência Um estudo Que é Vamos dizer assim Talvez para quem está escutando Seja um pouco complicado De se entender Mas eu tenho certeza Que na prática Isso é bem mais fácil Do que parece Muito obrigado mesmo E fique à vontade Bruno Mais uma vez Te agradeço Meu irmão É uma honra Poder falar com você A gente não tem Tanto espaço Em mídias De tanto respeito Como a tua Não é E eu me sinto honrado Peço perdão Por me alongar As respostas Mas como nós falamos Pouco Quando falamos A gente acaba perdendo Um pouco O limite Do recorte Mas eu tenho aprendido Isso porque aos poucos Eu tenho sido uma voz Dentro da psicologia esportiva Na luta No MMA Então a gente vai aprendendo A dar o recado Da melhor maneira Eu agradeço o pessoal Quem quiser nos conhecer mais Nós somos o Espaço Lio Estamos localizados No Ipiranga, São Paulo No Metrô Santos Imigrantes Linha Verde Mesma linha da Paulista Aqui é um complexo clínico De dois nutricionistas clínicas E esportivas Quatro psicólogos E eu sou o único psicólogo esportivo Da casa Mas nós temos Neuropsicóloga Psicólogas clínicas Analistas psicológicos Pessoas de várias áreas Dentro da psicologia Oferecendo psicoterapia convencional E eu trago Juntamente com as minhas nutricionistas O recorte Da clínica do esporte A clínica do esporte Ela oferece pra você Psicologia e nutrição Aí você me pergunta Gustavo, só pra atleta? Não Nós recebemos a galera do fitness A galera das academias Próximas a nós Academias de luta Ou musculação Pessoal que quer fazer Quatro pilares Mas que não vai lutar Mas só quer fazer Pra entender cada área Onde tá a deficiência Onde não tá Quer fazer uma nutrição Pra ficar no shape Melhorar a sua autoestima Ganhar um corpo bacana Tomar o seu manipulado Ver o corpo mudar Melhorar o foco Entender suas taxas de gordura E taxas metabólicas Nós fazemos todo esse trabalho aqui Ok? E quanto aos atletas Que quiserem nos aproximar de nós Nós temos preços especialíssimos Para atletas Nós cuidamos de quaisquer esportes Nossa preferência Nosso carro-chefe São as lutas Mas por exemplo Através da mídia social Eu estou trabalhando Com dois jogadores de futebol Brasileiros Que moram e atuam no Canadá Os meninos me acharam E eu faço atendimentos com eles Por Skype E tem dado super certo Então se você é atleta Espalhado pelo mundo É brasileiro Ou de língua latina De língua portuguesa Quer um trabalho Nós estamos com você Eu sei que o alcance Do projeto do Bruno Estende as fronteiras do Brasil É bem bacana por isso Então nós estamos aí De portas abertas E o meu Instagram É o ArrobaGustavoMohalem Me sigam por gentileza Tenho bastante dica legal De motivação para você O Instagram da Lio É o ArrobaSpacoLio Sem cedilha E a nossa fanpage É o facebook.com Onde você vai ter É um portal pessoal Então escrevem os psicólogos As nutricionistas E os meus parceiros também escrevem Que é a odontologia esportiva A fisioterapia esportiva E alguns preparadores Colegas nossos Que nós convidamos Para escrever Na fanpage Você vai ter dicas De dietas De receitas fitness De uma motivação bacana Para o seu dia Reflexões sobre espiritualidade Reflexões sobre o esporte E qualidade de vida A necessidade de praticar um esporte Para você melhorar As suas condições Seja no trabalho Seja na família Seja no casamento Nós estamos querendo O grande desejo da Lio Para encerrar O conceito de life in order É ajudar as pessoas Colocarem essa vida em ordem Reestabelecer o equilíbrio Meu foco nunca foi atleta Atleta por acaso Tem dado certo Meu foco é mostrar Para as pessoas Que dá para ter qualidade Dá para buscar saúde De forma integral Não só a saúde do remédio Ou de ir ao médico Muito pelo contrário Mas a saúde de celebrar a vida Tá bom? Eu agradeço muito Desculpem alguma coisa Se eu não me fiz entender Podem entrar em contato Que eu vou tentar Dar o melhor Para passar as minhas ideias Para vocês Obrigado